Música Música Maravilha Música Você que é comparação Música 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 É uma madeira específica que você viajava? Não, essa aqui é a pele. Aqui é a árvore de natal. Ah, dinheiro alemão. E era europeu, né? É. E os cachorros, é a mesma madeira aqui? Sim, madeira aqui, agora de monte. É a mesma? Perfeito. Aqui tem vários gás, ainda tem... Agora, depois de aqui, tem que fazer a cobertura com o celuloide. Sim, com o celuloide. Sim, sim, perfeito. Gente, tá. Ok, vem aqui. Eu te mostro como é. Aqui, o celuloide é um material que é duro, muito duro. Vamos colocar o celuloide dentro dessa caixa, com água e acerto. Para ser moldado. Para ser mole, que pode ser... Para depois moldar. É. Ok. É. Tchau, amigo. Tchau. Tchau. Não, não. Agora, ele já acabou de fazer a cobertura dessa caixa aqui. Tchau. Tchau. Desculpa, primeiro. É. Tchau. Ok. Agora, depois que ele vai com a cobertura, tem que esperar duas semanas para secar. Sim. E depois podemos fazer o polimento. Sim. Porque ele vai com o brilho. Sim. Perfeito. Tchau, Sim. Ali pode fazer medidas. Sim! Não, acho que sim. Sim. Ali pode, vem. Ok. E aí? Estas telas, né? Sim, até muito, muito. Já estão com as fotos? Não, 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 não. A modelo. Sim, sim. Perfeito. Aqui é uma fábrica muito artesanal. Tudo o trabalho é feito ainda artesanal, sem maquinários, tudo é é feito com a mão. É, se nota pelo som. Pelo resultado final, o escandale é inconfundível, né? Quem usa assado, né? Ah, essa é uma... Essa é especial para o Brasil, essa amarela aqui. Ah, sim, sim. É muito utilizado, muito bem visto no Brasil. Exatamente. Exato. Da Brasília. Florianópolis. É sul do Brasil. Exatamente. Olha se é caldo, João, é caldo? Caldo. Muito caldo. Muito caldo. Muito freddo. Choque térmico, né? É. É. É o inverso. Bom trabalho. Aqui nós estamos fazendo a montagem do teclado. Sim. Perfeito. A parte direita e a parte branca. Sim. Ah, sim, sim. Sustenido e separado. Sim, exatamente. A parte direita e a parte branca. Ah, sim. É. É um cabo para cada situação, né? As perias e o que parece teclado. Ah, sim. Um assinho para a casa. Perfeito. Muito belo. É. Muito bem. Muito bom. E depois de onde estão montados. Sim. Aqui montados, com teclados montados. Sim. Perfeito. Acho que aqui fica tudo super certo. Sim, sim. Caçouco, né? Sim. Bravíssimo. Ah, sim. Só faltam as vozes. É, exatamente. Aqui são as vozes. Aham. E teclas também. Sim, sim. É. E já tem teclas com número. Ah, sim. Numerado. O primeiro, segundo, toda a sequência que vai ser montada. Sim. Sim. Ah, pois sou... Aqui tem aquela mecânica de baixo solto, tá? Ah, baian. Baian. Perfeito. Que tem um sistema de mecanismo muito mais complicado. Sim, sim, sim. Com respeito ao baixo normal. É, porque o som tem muito mais possibilidade de som, né? Exatamente. É como se fosse um piano, né? Pode tocar com um bassistano ou com um baixo single. Sim. Uhum. Sim. Sim. Mas também é tudo aqui. Tem um monte de folga, separado por todo o modelo. Sim. Organizado, né? É. Sim. Da mão. A fabricação própria? Não, não aqui. Aham. Tem uma, duas, três fábricas de... Terceirizado. Da quinha caçafirada que faz somente outra. Sim, entendi. Depois só que fazemos uma montagem é a afinação. Sim. Muito bonita. Muito bonita. Muito bonita. Novinha. Essa aqui é da parte dos baixos, né? Olha, comecei a outra foto agora. Vê. Ah, sim. A madeira do caçoto. Sim. Ah, sim. Olha só. E sabe que no Brasil, todo mundo gosta também de alumínio. Sim. Tem um caçoto de alumínio. Ah, agora vamos utilizar mais esse de madeira. A madeira... É. O sonido é mais cremoso, né? Exatamente. Mais macio. É. Ah, perfeito. Ah, e tem caçoto, tem madeira... É outra madeira. Essa aqui é de mogano. Ah, mogno. É, no Brasil é mogno. Sim. Diferente. E esse é Pinheiro? Pinheiro, sim. Bravíssimo. Muito escuro. Sim, sim. A minha escandale é de mogno. Sim, sim, sim. Eu lembro. Quantos anos temos? Foi no ano... 99. Ah, é? Sim, sim, sim. Já tem... Ah, que bom. Ainda acabou? Tudo está em ordem? Perfeito. Ah, que bom. É um instrumento magnífico, né? Muito bom. Obrigada. Quem está de um controle final e vai ter tudo expedição. Para a expedição. Peração. 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 Peração também. Aqui estamos mais de piano. Mais de modelo de piano. Sim, sim. Porque tem mais saída, né? Mais de mercado. Sim. Peração de piano. Mãe!